O Bando de Moças Uma delas mais se destacava Os rapazes tiravam as outras E aquela mais linda sobrava Eu que sempre gostei do quebão A morena eu tirei pra dançar Já falei bonitinho no ouvido E ela fez a ha-ha-ha-ha-ha Já falei bonitinho no ouvido E ela fez a ha-ha-ha-ha-ha Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim O gaiteiro parava e tocava E eu firme dançando com ela Insistindo pra me responder Só sorria e ficava mais bela Já que a moça não me respondia Comecei a dançar apertado Digo agora ela estrela comigo E ela sempre de bico calado Disse a ela uma coisa bem feia Ela agora vai ter que estilar E colou mais ainda o rostinho E ela fazia ha-ha-ha-ha-ha E colou mais ainda o rostinho E ela fazia ha-ha-ha-ha-ha-ha Pelas tantas eu desconfiei, para o lado peguei espiar Todo mundo dançando me olhava, e faziam a ha 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 Eu pensei é por eu ser estranho, que o povo está rindo de mim Não dei bola aos três da madrugada, o gaiteiro no baile deu fim Disse a ela, eu te levo pra casa, minha mão começou a apertar Deu sinal com a cabeça que sim, e ela fez a ha 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 Deu sinal com a cabeça que sim, e ela fez a ha 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 Os pais dela saíram na frente, e eu com ela saí mais atrás Pela estrada, madrugada escura, nessa hora o que a gente não faz Quando os velhos pra trás não olhavam, me arriscava e lhe dava um beijinho Eu puxava a conversa com ela, e ficava falando sozinho Nós chegamos na porta da casa, e aí é que eu fui me acordar Deu sinal que era surda e muda, e ainda fez a ha 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 Deu sinal que era surda e muda, e ainda fez a ha 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 Música Eu ali estou me lembrando do bom compadre que eu tinha Valente como o diabo, pior que galo guerrinha Quando o compadre puxava sua faca da baía Até a própria polícia prometia, mas não vinha Encontrou um morador, lá do rio Cavacaí E na costa desse rio, ninguém mais pescava ali Porque diz que aparecia uma cobra sucuri E aquela cobra fazia todo pescador fugir E eu contei pro meu compadre, ele agarrou, pegou a rir Convidou pra nós ir lá, e eu já me arrependi Pra ele não ir pra vencer, eu fui obrigado a ir Lá na costa desse rio, veio a cobra sucuri Nós chegamos na barranca, eu senti um arrepio Mas eu quando vi a cobra, meu compadre também viu A água fez uma onda, na onda a cobra sumiu E ainda por desaforo, deu uns quatro ou cinco Catuaba com amendoim Meu compadre vendo a cobra, já foi largando as tamancas Deu um jeitinho no corpo, e da sua faca arranca A cobra veio piando, veio subindo a barranca E eu também já fui subindo, num pé de figueira branca Lá de cima eu tava vendo, como um homem se desdobra Aí vi que meu compadre, tinha destreza de sobra Ele foi dando um jeitinho, foi fazendo uma manobra Que em vez da cobra comer ele, ele é quem comeu a cobra Depois da cobra comida, meu compadre embraveceu Olhou para mim e disse, o que foi que tu correu Ora, ora, meu compadre, tu bem sabes quem sou eu Eu tava louco de medo da cobra que tu comeu Eu me chamo pega-pega, desses que pega na roupa Tenho raiva de quem bate, prego velho sem estopa Quem desafia comigo, já sabe que não é sopa Eu me chamo gruda-gruda, dessas que gruda no fole E agarro o tigre e a unha, abre a boca e não me engole Comigo quem desafia, já sabe que não é mole Já sabe que não é mole, veja que moça teimosa Então pula pro terreiro, que eu vou te tirar a prosa Sou pega-pega que pega, até num botão de rosa Até num botão de rosa, vá pegar lá no inferno Olha que eu sou gruda-gruda e vou grudar no teu perno Te atiro dentro do poço, já tem charque pro inverno Gato aba com amendoim Já tem charque pro inverno, não me ofenda, gruda-gruda Eu hoje vou te vencer com três galinhos de arruda Quem o pega, pega, pensa e lá pro meu rancho se muda Lá pro teu rancho se muda, bicho é quem mora no mato Quem gosta de rancho é queijo, quem gosta de queijo é rato Fica morando sozinho, dando mama pro teu gato Dando mama pro meu gato, ela já ficou bravinha Vem cá que o teu pega-pega, voa mais que andorinha Te levo lá pro meu rancho pra ser a minha gatinha Pra ser a tua gatinha, gatinha é a tua avó Deus me livre de eu morar no teu rancho de cipó A gruda, 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 não gruda, nesse cara de coió Nesse cara de coió Mas o pega, pega, pega Minha gatinha no colo No meu rancho de macega Jurás que não me quer bem Ou vai querer ficar cega Ou vai querer ficar cega Cega eu não fico não Será que eu vou grudar Nas unhas desse gatão O diabo é que esses gatos Dormem dentro do fogão Dorme dentro do fogão Eu sou um gato pra frente Vou comprar um apartamento Numa cidade decente Eu não disse que a gruda, gruda Ia grudar no meu dente Pega, pega e gruda, gruda Ficaram mesmo grudados Um me enroda do outro E não dorme separados Miau, eu te dou um vestido Que cor? Amarelo Eu rasgo Acabou o desafio Desculpe, muito obrigado Nos bons tempos de mocinho Eu trabalhei com boiada O meu patrão se chamava Joaquim da Cunha Lousada Eu tinha meus 15 anos Veja que vida pesada Mas nunca no meu trabalho Deixei um boi na estrada Um dia o patrão mandou E buscaram uma boiada Na costa do Rio do Peixe Ali fizemos a pousada Maximiliano era o chefe Avisou a avionada Que na fazenda Na três ponte Tinha uma festa famada Catuava com amendoim Catuava com amendoim Quando chegamos na festa Uma linda moça eu vi Tinha um rostinho corado Dentinho da cor de mapi Eu fiquei gostando dela E ela gostando de mim Me convidou pra fugir Por esse mundo sem fim Eu fui e disse pra ela Menina volta pra trás Não vai deixar pai e mãe Para fugir com o rapaz Saímos por esse mundo E os teus pais vão te ver mais Isso é loucura menina É coisa que não se faz Ela sorriu e me disse Pois ter medo não carece Nós estando nós dois juntinhos Noites escuras clarecem Tu te deita nos meus braços Acorda quando amanhece Dois amores desencontrados Quando não matem emagrece Música 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 Aonde eu chego cantando Faço um verso de improviso Dou linha pra cantador Aperto quando é preciso Quando o cantador é fraco Eu mando criar juízo Mas se é bom eu embrabeço E viro cobra de guiso E quem joga contra mim Acaba de bolso liso Também dizem que eu peleio Dessa eu achei muita graça Eu não sou desses valentes Que briga só na cachaça Enche a cara nos botecos E sai fazendo arruaça Fica me desafiando Dou as costas, corpo e raça Tire o álcool da cabeça E venha que eu mostro a raça Catuaba com amendoim Eu não brigo na bebida Respondo pra quem quiser Sendo por questão de honra Aí eu puxo o talher Brigo por uma criança Defendo como eu puder Brigo pelo meu país Venha de onde vier Também derramo meu sangue Por uma linda mulher Por uma linda mulher Fácil parar o progresso Encerro minha carreira E paro de cantar verso Fecho todas as gravadoras E ninguém mais faz sucesso Mato, morro, corto e furo Só uma coisa eu peço A mulher tem que ser linda Igual a Miss Universo Me chamam de mulherengo De uma mulher eu nasci Tomei minhas mamadeiras Pra uma mulher eu cresci Fiquei machão, criei barba Lindas mulheres eu vi Aí quis uma poção Mais de mil eu escolhi Pra não haver bronca em casa Eu vou parar por aqui Eu tenho uma moreninha Um lindo brotinho conto pra vocês Por causa de um cabeludo Já escondi ela até no xadrez Um deles muito intrometido Quis conquistar ela Proposta ele fez Eu apelei pra algum Saravá pra ti Puto com três vezes Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim Nesse dia ela saiu na rua Passou cabeludo a duzentos por hora Travou o seu calhambé Que saiu do asfalto Derrapou lá fora Tirou o cabelo dos olhos Disse pro meu broto É uma brasa mora Meu santo baixou ali Saravá pra ti Puto com vai embora Eu tenho ciúme dela Porque a moreninha é gostosa demais Um velho de setenta anos Viu meu brotinho Quis bancar o rapaz A dez por hora na sua lambreta É uma brasa fria Que não queima mais Chamei algum ligeirinho Saravá velhinho Vovô não dá mais A moreninha ginga a cinturinha Quando ela passa Todos ficam olhando Até o guarda lá da sinaleira Erra o seu controle Fica só manjando Ela me vê Corre pro meu lado Todos ciumados Ficam criticando Carrego ela pra casa Eu também sou brasa Que ainda está queimando Eu também sou brasa Eu também sou brasa Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria, abria a porteira Depois ia me pedindo Toque o berrante Toque o berrante seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vá lhe acompanhando Daquele sertão Daquele sertão lá fora Meu berrante adocando Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim No caminho dessa vida Muito espinho eu encontrei Mas nem um calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cisnei Vendo a porteira fechada E o menino eu não abstei Apiei do meu cavalo Num ranchinho O beira-chão Vi uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde Veja a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Lá para as bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando passo uma porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai E eu fiz o juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore E eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão Ferrante eu não toco mais Música 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 Quem não conhece O caminhoneiro amigo Que sem temer o perigo Vai repontando o progresso Rei do volante Predestinado ao transporte Deus que te dê muita sorte Na partida e no regresso Caminhoneiro amigo Subindo serra e coxilha Cruzando vila e cidade Sentindo saudade Da sua família Música Caminhoneiro amigo Subindo serra e coxilha Cruzando vila e cidade Sentindo saudade Da sua família Caminhoneiro Catuaba com amendoim Caminhoneiro de olhar muito profundo Tem duas casas no mundo Uma fica e outra anda Esta que anda É o caminhão que ele tem Na que fica mora alguém Que no seu coração anda Caminhoneiro amigo Valente homem da estrada Ele zombando da morte Fazendo transporte Sem medo de nada Caminhoneiro amigo Valente homem da estrada Ele zombando da morte Fazendo transporte Sem medo de nada Música A madrugada Vem apontando distante Com ela o rei do volante Vem retornando pro lar Sua família Ele ama e lhe quer bem Mas sabe que ele não tem Hora certa pra chegar Caminhoneiro amigo Que leva a vida rodando Seu caminhão vai gemendo Subindo e descendo Partindo e chegando Caminhoneiro amigo Que leva a vida rodando Seu caminhão vai gemendo Subindo e descendo Partindo e chegando Caminhoneiro amigo Que leva a vida rodando Seu caminhão vai gemendo Subindo e descendo Partindo e chegando Vem cá linda moreninha Eu nasci pra lhe amar Quero com todo carinho Meu amor lhe declarar Que surpresa tão bonita Recebeu no coração Eu também o amo muito Aceito a declaração Ai, ai, ai Te dei o primeiro beijo Nossos lábios se encontraram Cheios de amor e desejo Ai, ai, ai A lua sentiu ciúme Do nosso primeiro beijo Que nos pôs de mau costume Pedi licença ao seu pai Fiz a primeira visita Parece que aquele dia Você ficou mais bonita Recordo que aquele dia Pus um beijo do floreado Pra sentar a primeira vez Perto do meu namorado Ai, ai, ai Na sala um buquê de flor Jogando perfume em nós Deliciando o nosso amor Ai, ai, ai A meia noite chegou Os namorados se apartam Eu chorei, você chorou Catuaba com amendoim Meu bem, os meses passaram Até que um par de aliança Veio enfeitar nossos dedos Me dando mais esperança Meu amor foi alegria Eu sorria, eu chorava Era a noiva mais feliz Meu coração palpitava Ai, ai, ai Aos olhos de nossos pais Quanta alegria, meu bem Não esquecemos de amar Ai, ai, ai Nossa festa de noivado Naquele dia deixamos O casamento marcado Na igreja de São João O padre disse uma coisa Estão unidos pra sempre Você ficou minha esposa Muita de Nossa Senhora Nossa feliz união Pra sempre lhe dei a chave Que abriu meu coração Ai, ai, ai A história de dois amores Deus deu você para mim Como deu perfume às flores Ai, ai, ai Agora é só escutando O prêmio do casamento Lá no bercio chorando Eu, amei, amei Eu, amei, amei Não esquecem de me Eu, amei Eu, amei Eu, amei Eu, amei Me conheci numa casinha pequenina Muito modesta o assoalho era de chão Entre as paredes sua amiga era pobreza Era tão pouca a migalha do seu pão Lhe dei a mão, melhorei a sua vida Já eras linda, mas bonita ainda ficou Só eu não sei se foi por pena ou por amor Que esse infeliz da miséria lhe tirou Com sacrifício eu lhe trouxe pra cidade E o meu pão que era maior eu reparti Meu coração que pertencia para outra Busquei de volta e também lhe ofereci Meu coração que pertencia para outra Busquei de volta e também lhe ofereci Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim Seu coração você também me presenteou Me enganou, você mentiu que era só meu Há poucos dias lhe encontrei com outro dono O coração que você me ofereceu Eu lutei e eu briguei por seu amor Pra defender-lhe da miséria outra vez Me defendi, mas fiquei dali pra cá Desiludido com tudo que você fez Ultimamente nós vivemos só brigando Você provoca a nossa separação Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Não vá pensar que a vida só tem uma escada Essa que sobe, subi, que você conhece Desconfiei do seu amor, não lhe mostrei A outra escada que na vida a gente desce Depois que desce a escada do castigo É muito tarde para se arrepender Aí se vê que a vida não vale nada Não vale nada, mas vale a pena viver Embora eu sofro, sinto muito a falta sua Me mande embora, vou agora, é natural Toda mulher sem coração e sem juízo Cedo ou mais tarde, ela sempre paga mal Toda mulher sem coração e sem juízo Cedo ou mais tarde, ela sempre paga mal Música 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 Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor Ela desprezou meu nome, minha voz, minhas canções Vai continuar no mundo, destruindo corações Na passarela da vida, estilar a passo a passo Vou parar arquibancada, assistir o seu fracasso Música Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor E com o meu violão, outras canções eu farei Pra cantar no seu regresso Nesse dia eu estarei Abraçado ao violão Quero olhar bem no seu rosto E par com um novo amor Lhe matando de desgosto Música Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor A beleza da mulher, em pouco tempo apugenta O homem sempre é querido, até depois dos quarenta Por isso vou lhe esquecer, e verás quando vier Um homem feliz da vida Nos braços de outra mulher Música 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 Já nem me lembro que você existe Que fui um tolo vivendo ao seu lado Pensei que era só você mulher Que o meu destino tinha reservado Eu fui seu dono por muitos anos Agora vejo quanto fui errado Gargalho hoje, mas não vá pensar Que eu sou um pobre homem apaixonado Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Do seu falso amor que ficou pra trás Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Do seu falso amor que ficou pra trás Gato aba com amendoim Gato aba com amendoim Toda lembrança que você deixou Foram queimadas por outra mulher Como eu queria ver em chamar de Com as minhas faça mesmo se puder Quero me rir um dia muito mais Quando o remorso pra você vier Lembras que eu lhe deixei no passado E deixas tudo como Deus quiser Lembras que eu lhe deixei no passado E deixas tudo como Deus quiser Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Do seu falso amor que ficou pra trás Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Do seu falso amor que ficou pra trás Você ficou nas coisas do passado Foi com o vento pelo mundo afora Lembrança morta que o meu peito encerra Adeus tristeza, sou feliz agora Quanta alegria nos braços da outra Que me respeita, minha mãe me adora Só sei viver o presente e o futuro Porque o passado morreu e foi embora Só sei viver o presente e o futuro Porque o passado morreu e foi embora Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Do seu falso amor que ficou pra trás Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais do seu falso amor que ficou pra trás Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais do seu falso amor que ficou pra trás Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Mulher Fingida Eu conheço a tua falsidade Em outros tempos pensei ser verdade Me engane agora, faça se puder Mulher Fingida Te ofereci o mais puro carinho Me ofereceu o mais triste espinho Quis me fazer um farrapo qualquer A tua abacoa nem doer Puxa mulher que mais amei na vida Eu me entreguei de alma e coração Enquanto isso tirava as proveito Da fidelidade e da minha paixão Parto sorrindo e tu fica chorando Antigamente era bem o contrário Tu que sorria era eu que chorava Desfresou largava como fui otário Mulher Fingida Não levo medo de pecado algum E digo ainda que peito nenhum A coração mais desumanitário Mulher Fingida Todo romance tem a sua história Parto feliz levando a vitória Isto para mim é muito relicário Não levo ódio, não quero vingança Sofri demais, mas isso não importa Todo teu mal joguei pela janela Espero um bem, agora entra na porta E esse bem não demora a chegar Quem sofreu tanto, outro amor merece Uma mulher de um coração de ouro Terei um tesouro e o amor acontece Mulher Fingida Ficou distante, bem longe daqui Tudo passou, não penso mais em ti Quem nos maltrata logo a gente esquece Mulher Fingida Talvez está me desejando a morte Enquanto eu só te desejo sorte A escada da vida a gente sobe e desce Mulher Fingida Mulher Fingida Ficou distante, bem longe daqui Tudo passou, não penso mais em ti 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 Quem nos maltrata logo a gente esquece Mulher Fingida Mulher Fingida Mulher Fingida Talvez está me desejando a morte Enquanto eu só te desejo sorte A escada da vida a gente sobe e desce Mulher Fingida Mulher Fingida Mulher Fingida Jamais voltares Relembra o bem que eu te quis Direi enquanto eu viver Sejas feliz, bem feliz Direi enquanto eu viver Sejas feliz, bem feliz Eu sofri muito contigo Mas amei o sofrimento Embora me desprezando Eras meu contentamento Vai meu amor, não te prendo Tua vaidade convida Eu sou pequeno demais Sem vida pra tua vida Vai meu amor, vê se encontra Quem te quer mais do que eu Se não encontrar, não volte Quem te amava morreu Se não encontrar, não volte Quem te amava morreu Antes de baixar a terra Direi o último adeus Desprenderei o seu nome Pra sempre dos lábios meus Quero que os verdes consumam Meu corpo ao fim dar a vida Já que não fui neste mundo Do teu agrado, querida Quando eu ir pro campo santo Lá meu amor, não te espero Pranto de quem não me amou Na minha campa não quero Pranto de quem não me amou Na minha campa não quero Pranto de quem não me amou Pranto de quem não me amou Na minha campa não quero Pranto de quem não me amou Pranto de quem não me amou